Canta ou não canta? Canta ou não canta? Canta ou não canta? Canta. Se eu cantar o Zé Preaquico, eu tenho que cantar a bomba do camaralho. Tá bens? Deve ser que eu não canta ou não canta ou não canta. Canta ou não canta ou não canta ou não canta ou não canta. Quanto helping é a bensição? 5 Gostão. Acabar a benzoca em tempo. Eu tenho que cantar.